Nós vamos conversar pela internet com o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado, o Fundesa, o doutor Rogério Kerber. E nós estamos aqui com a participação do João Pedro Couto Dias, que é o nosso comentarista e analista de mercado, que também vai participar da entrevista que nós teremos aqui agora. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui ao programa Mais Pecuária do Canal do Boi. Queria que o senhor desse de início um panorama de como está o trabalho de prevenção a essa doença no Rio Grande do Sul. Boa tarde, é um prazer participar da programação e dizer que tão logo tomamos conhecimento ou da confirmação dos eventos sanitários da Pestina Africana da República Dominicana, Iniciamos uma mobilização no Estado com a participação das autoridades sanitárias do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Agricultura do Estado, envolvendo todos os participantes da atividade suína, quer do Comitê Estadual de Sanidade Suína, do Conselho Técnico Operacional da Suinicultura do Fundesa, e na busca de uma mobilização no sentido de fazer a nossa parte, ou a parte do setor produtivo, e envolvendo o Serviço Veterinário Oficial nos preparando para evitar que houvesse ou que haja a introdução da Pestina Africana que está causando uma comoção a nível internacional. Primeiro, na China, se estendeu para a Ásia, presença na União Europeia, especialmente na Alemanha, Polônia, atingiu o continente africano e agora nas Américas. E é esse o motivo e a razão do trabalho que vem sendo feito, especialmente a partir de quinta-feira da semana passada. Doutor Rogério, eu estou aqui com o João Pedro, que vai participar também dessa conversa. Doutor Rogério, a grande preocupação é quando você olha o que aconteceu na China, que é um país extremamente organizado, ele segurou a Covid lá na prevista Wuhan, e demorou para conseguir controlar a Pestina Africana no seu território. Derrubou mais de 30% do seu rebanho. E parece que a única alternativa que tem é o abate sanitário depois de existir o foco. Quando a gente olha a República Dominicana, ela é uma ilha, parte norte é a República Dominicana e a parte sul é o Haiti. O Haiti está numa situação extremamente complicada do ponto de vista político, econômico, social, tudo que é problema. Não seria o caso de vocês fazerem uma campanha junto com todos os setores que têm interesse na suinocultura nas Américas, de dar um apoio efetivo à República Dominicana para fazer um trabalho, inclusive no aspecto sanitário, no aspecto financeiro, porque vai ter que indenizar produtores, vai ter que eliminar animais de um raio de sei lá, de quantos quilômetros do foco. Porque se deixar como está, entrar no Haiti, no Haiti a situação que eles estão é extremamente complicada. E é um país que está havendo imigração para tudo que é lugar. Aqui no Mato Grosso Sul, volta e meia, chegam grupos de haitianos que chegam via Bolívia, via outros países. Não seria um assunto para os governos da América trabalhar junto com a área privada para fazer um esforço lá na República Dominicana para ajudá-los a controlar esse foco? Primeiro, lhe cumprimentar, Sr. João Pedro, e lhe dizer o seguinte, esse é um assunto que já está em pauta, o próprio Ministério da Agricultura, Departamento de Saúde e Animal, já está tomando as medidas e fazendo essa conexão. se tem informações já bem avançadas de que esse assunto está em evolução, deve ocorrer a coordenação dessa força conjunta dos países, inclusive o Rio Grande do Sul já está sendo consultado, ou desde ontem, para disponibilizar técnicos com experiência de campo para trabalhar o encaminhamento ou o saneamento desses focos. Eu lhe diria que sim, e já tem uma mobilização desse tipo, a Autoridade Sanitária Brasileira, coordenada pelo Dr. Geraldo Moraes, que é o diretor do Departamento de Saúde e Animal, já está trabalhando e já fomos consultados, o Estado já foi consultado no sentido de disponibilizar técnicos com experiência, com essa capacitação para fazer esse trabalho. Dr. Rogério, o Estado, assim como outras unidades da Federação também, passaram por experiências recentes no combate e controle da febre aftosa. O Rio Grande do Sul, inclusive, é um dos Estados pioneiros no país, que tem o status de livre de febre aftosa, sem a obrigação de vacinar. Quer dizer, o Estado já tem uma experiência no controle de doenças, doenças que não chegam até o ser humano, não são zoonoses, mas que podem trazer um prejuízo econômico incalculável até. Esse tipo de experiência do Estado no controle da aftosa é importante no momento desse? Sem dúvida nenhuma. Além da experiência, a estrutura do sistema de defesa sanitária animal do Estado do Rio Grande do Sul, mais a expertise do seu corpo técnico oficial, tanto pela Superintendência Federal da Agricultura, quanto da Secretaria da Agricultura, e também a expertise do setor privado produtivo, que tem um número significativo de médicos veterinários habilitados e que estão atendendo a campo, dando assistência técnica, trabalhando com o produtor, orientando. Isso, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante para esse trabalho. Claro que nós temos uma preocupação adicional. A região sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina, tem uma expertise bastante significativa, pois representa mais de 70% da produção de suínos do país. Entretanto, nós também temos algumas vulnerabilidades com relação à peste suína clássica, que temos no país uma zona endêmica, a zona do Nordeste, e que aqui o próprio Rio Grande do Sul e os outros estados têm alocados esforços, inclusive recursos, para sanar o problema existente no nosso país. Nós estamos convencidos que temos condições de contribuir, já estamos contribuindo, já estamos mobilizados, estamos fazendo reuniões, a BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BCS, são entidades nacionais que também estão capitaneando esse processo na busca de manter o país livre da peste suína africana, que infelizmente chegou à Améria. Doutor Rogério, aqui no Centro-Oeste hoje nós temos um problema sério, que é o javali. Você teve a multiplicação absurda desses animais nas fazendas aqui do Estado, e não há predador para ele. Eu creio que no Sul também, acho que deve ter chegado esse problema. E ele é um vetor importante na Europa, volta e meia se fala que focos da peste suína africana em animais silvestres, especialmente o javali. Vocês estão encarando também esse problema aí? Eu diria, seu João Pedro, que esse assunto tem uma atenção por parte do Rio Grande do Sul, de todo o segmento produtivo, das autoridades sanitárias constituídas, já há um bom tempo. Por quê? Porque nós temos uma proximidade com o Uruguai, o Uruguai tem registro da ocorrência da PIRS, que é da Síndrome Respiratória Reprodutiva dos Suínos, e que não existe, até o presente momento, detecção dessa doença no rebanho de suíno brasileiro, e nem no Rio Grande do Sul. O Fundesa vem fazendo, junto com as autoridades sanitárias do Rio Grande do Sul, dado uma atenção muito grande, alocando recursos para fazer o monitoramento e acompanhamento. o Rio Grande do Sul é um dos estados que primeiramente organizou, capacitou, treinou os controladores de javalis. Esse trabalho vem sendo feito e sendo mantido atuante no sentido de controlar o javalis. Mas você colocou bem, infelizmente, infelizmente, a reação, as ações no sentido de controlar essa espécie exótica, acabou sendo retardado por medidas paliativas pelas autoridades constituídas, especialmente o IBAMA, que sempre foi reativa a um controle mais efetivo. É, o Brasil, infelizmente, né, João Pedro, tem esse tipo de política que, às vezes, a gente não entende por que essas políticas acabam se sobrepujando ideias de solução de um problema muito sério, porque o prejuízo que os javalis têm causado à produção agrícola do Brasil, somente isso, ou metade disso, se fosse o caso, já seria suficiente para a tomada de uma decisão mais rigorosa até. E, no entanto, a gente... Quer dizer, órgãos, entidades, grupos, ONGs, têm atitudes que parecem desconhecer ou propositalmente tentam colocar a sua política em desfavor ao combate a uma praga como essa, porque o javali é uma praga, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma, e me permito fazer uma consideração, não foi por falta de alerta, não foi por inércia do setor produtivo. Esse assunto faz 20 anos que está sendo debatido, sendo feito alertas das consequências que estamos verificando e que vocês estão pautando aí, e pautaram no bloco anterior. Efetivamente, as consequências, elas são econômicas e o risco sanitário é eminente, não só com relação à peste fina africana, a peste fina clássica, febre aftosa, outras zoonoses que estão transmitidas por esses animais e que hoje, literalmente, perdemos o controle. Doutor Rogério, a questão na China provocou uma mudança do modelo de produção do chinês. Ele produzia aquele suíno fundo de quintal com o resto de alimento, hoje está numa produção industrial, praticamente, aparentemente, diminuiu bastante isso. No sul do Brasil, há uma cultura nas fazendas de ter um porquinho. Isso, como é que vocês veem essa questão desses animais que são criados em pequenos lotes, em milhares de propriedades rurais? Olha, esse é um assunto que realmente preocupa, está sobre a atenção das autoridades sanitárias, inclusive dos setores de produção. O FUNDESA tem uma participação e uma preocupação muito grande. Há um monitoramento, mas eu diria que esse tipo de produção, essa parcela de produção, também vem sofrendo ou vem regredindo, porque as exigibilidades, as regras sanitárias colocam essa produção também no radar, também sob controle, e isso vem fazendo com que essa produção, ano a ano, vem diminuindo de tamanho ou de intensidade. Mudar um pouco o foco, doutor Rogério, vamos falar da recente conquista do Rio Grande do Sul, do status de livre, de febre aftosa, sem a obrigação de vacinar. Que tipo de impacto positivo, até agora, o Estado já teve, após essa decisão? Bem, é difícil de dimensionar o impacto imediato, até porque são tratativas e o Brasil tem que apresentar ao mercado internacional estes estados que agora têm esse estado diferenciado, que é o Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Acre, alguns municípios do Mato Grosso e outros do Amazonas. Isso leva um certo tempo, nós não temos a pretensão de dizer que já temos resultados positivos. Há realidade que os setores de produção, e eu diria que especialmente a acionicultura é um exemplo, é o exemplo mais concreto, já estava preparada, já está mobilizada, já está, por iniciativa própria, se apresentando aos mercados, levando o certificado já traduzido para o japonês, para o chinês, para o coreano, em espanhol, no sentido de já ir se apresentando. E é evidente que isso tem um determinado tempo de busca e contato com importadores, com autoridades sanitárias, mas nós temos a convicção de que vamos alcançar, sim, resultado, em razão dessa nova condição para a produção do Rio Grande do Sul, que não se limita somente à acionicultura. É a apresentação da proteína animal produzida no estado do Rio Grande do Sul, que, sem dúvida nenhuma, vai ter acesso aos principais mercados ou aos mercados mais exigentes. Queria agradecer, doutor Rogério Kerber, que é presidente do Fundesa, Fundo de Desenvolvimento de Defesa Sanitária do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação aqui ao programa Mais Pecuária do Canal do Boi. Agradecemos a oportunidade e cumprimentamos a você e ao senhor João Predo que participou conosco nesse bloco. Tá bom. João, pois é, os estados estão querendo fazer muito bem feito o seu dever de casa, né? Isso é muito importante. É um trabalho que tem que ser feito em todos os níveis. Começava pelo produtor, o produtor tem que ter uma preocupação muito grande. Ontem, nossos colegas, amigos, que falaram aqui ontem, mostraram a preocupação de isolar as áreas, para evitar que... E tem que chegar em todos os setores. A Anvisa, por exemplo, que é o que faz o controle sanitário nos portos, tem que ter... nos aeroportos, portos, tem que ter um cuidado excepcional com resíduos de comida, resto de comida, que possam, porventura, chegar, porque ontem foi comentado que esse vírus passa através dos alimentos, mesmo processados. Então, eu acho que o cuidado é excepcional e é difícil controlar. Quando você pega o exemplo da China, a China fez um esforço no Hercúleo e, mesmo assim, perdeu 30%, 40% do rebanho e mudou o modelo de produção deles. Hoje, se constrói viradinhos hotéis lá para criar porco, para aquele porco do fundo de quintal não ter mais espaço. E não tem vacina, não tem nada. É um vírus complicado. O único resultado tem que ser o abate sanitário. E para isso, tem que ter recursos até para indenizar os produtores que, porventura, tiverem animais a serem sacrificados. Legenda Adriana Zanotto